Música Salve rapaziada, Robson Farid mais uma vez trazendo um vídeo novo aqui no canal E olha só, estou aqui nesse lago aqui Que eu já vim pescar um outro dia, saí uns carazinhos E hoje vamos ver o que que dá Hoje o tempo está um pouquinho nublado Mas está quente né A água está quente E vamos ver o que que sai aí, tá bom Olha só, se você é novo aqui no canal e tem gostado dos nossos conteúdos Eu peço por favor, se inscreva Deixe o seu like, compartilhe, tá bom Isso faz com que os nossos vídeos sejam alcançados por outras pessoas Tá bom E você que já é inscrito no nosso canal, você já sabe Aquele like da hora para fortalecer a gente, tá bom Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Bora para a pesca Tchau 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 Tchau, tchau. Olha quem é, galera. Olha quem é. Olha quem é. Aí, ó. Esse é um carazinho. Olha quem é. Olha quem é. Olha quem é. Aí você mandaria esse fritinho. Deixa eu começar a imagem. Olha isso, galera. Olha quem é. Olha o varizão. Maravilhoso. O que é isso? 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 O que é isso?